Fala pessoal inscritos e não inscritos mais uma vez neste canal Luiz Paulo o conhecimento proibido sejam todos bem-vindos e que o Altíssimo esteja com cada um de vocês tudo bem com todos vocês pessoal eu espero que sim mais uma vez quero trazer um vídeo que possa ser construtivo na sua busca pelo currículo de informações, entendimento, compreensão e lógica quem acompanha meu canal sabe que eu prezo o máximo pela transparência por algo cristalino que não deixa sombra de dúvida, então eu não sou dono da verdade mas eu trago conteúdos para você analisar refletir e extrair o máximo de informações coerentes hoje não é diferente, vou trazer um vídeo aqui, a questão de antropologia o símbolo do leão utilizado no meio evangélico e principalmente agora no meio dos Yaldins eu já trouxe vídeos aqui tá, chamado Demônios da Goetia e o símbolo do leão no meio dos cristãos Yaldins e o outro vídeo é Yaldins e a imagem do leão em seus canais, cuidado, quem é limpo, limpe-se mais ainda então quem acompanhou esses dois vídeos, tá, mais a esse terceiro vídeo que é Adoração, Azomorfo, tá, Teos, Esos, Baphomet, etc são Néfilins personificado em religião, provavelmente eu possa deixar o link dos três vídeos para você acompanhar esse assunto, tá, na descrição então começando aí eu já conto com a sua participação, seu like e um máximo de comentários para engajamento e o YouTube reconhece que o conteúdo tem relevância e passa a indicar para mais pessoas, assim você ajuda o canal Antropomorfismo, tá, é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a animais, deuses, elementos da natureza e constituintes da realidade em geral, nesse sentido, toda a mitologia grega, e eu abro parênteses que não é só a grega toda a mitologia nórtica, mitologia celta, mitologia egípcia, enfim, contém esses seres antropomórficos cristianismo, tá, então, para quem é, ah, você está viajando na maionese, essas coisas não existem a própria bíblia fala de seres antropomórficos, a questão do deus Dagon, que era uma espécie de triton, né, uma espécie de sereio, metade humano e metade peixe, tá, a bíblia cita sátiros, que é metade animal, da cintura para baixo metade humano, tá, enfim, então, um exemplo de seres antropomórficos, para você entender, é os desenhos, né, o pateta, que é um cachorro que anda como ser humano, né, em pé, que tem falas, ok, outro exemplo, o pato donut, que tem comportamento de um ser humano, né, o próprio Mickey Mouse, esses são exemplos claros aí de antropomórficos, que era comum, tá, no tempo passado, vamos ver isso aqui, eu quero citar também a criptozoologia, é o estudo de espécies animais hipotéticas ou avistadas por poucas pessoas, casos raros de animais híbridos que aparecem na natureza, como o chupa-cabra, o vampiro, o lobisomem, né, inclui a questão de folclore com realidade, alguém, os mais velhos dizem que viu, né, esses tipos de seres, essas manifestações, então, esse tipo de ciência que estuda esses tipos de seres, certo? Veja que eu citei que no Egito, esses tipos de antropomórficos eram comuns, os deuses tinham a cabeça de chacais, conhecido como Anubis, tá? Você está lançado. Tinha a cabeça de gatos, né, tinha a cabeça de falcão, no caso de Sete, né, Tote, Isis, tá vendo? Era seres híbridos, esse tipo de chacais, né, era muito comum, isso aqui é só pesquisar no passado que você vai ver esses seres antropomórficos, tá? Nas pirâmides, tem a ver com os Anunnakis, ok? As esfinges, tá vendo? Metade humano e metade animal, bem hibridizado, tá? Vamos seguir adiante. Então, a figura do leão, ela é um símbolo muito forte, porque o leão, além de ser um símbolo no rosto do querubim, né, que tinha quatro rostos, rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, rosto de boi, o leão representa governo, rei, então, os faraós, né, do passado, tinha muito esse símbolo, tá? Do leão. E a serpente que a gente vê no chapéu dos faraós representa a sabedoria, tá? Tanto é que o nome, é, Lucifer, do latim, né, é portador do conhecimento, portador da sabedoria, então, você vê uma relação. O leão, veja que há imagens, esculpidas em rochas, né, não deixam de ser documentos históricos, esses outros símbolos aqui, você, com certeza, já viu, é, por aí, né, até os dias atuais sendo utilizado, embora, muita gente não tem interesse em saber a origem, a pesquisa da, da coisa, né, mas são símbolos antigos, tá vendo? O leão continua sendo usado, e não pro lado benéfico, tá, pessoal? Isso aqui eram, anjos caídos, eram, na verdade, nefilins, tá, eram seres que escravizavam humanos, e eram tidos como deuses, eram, segundo o livro de Enoch, os que revelaram, o conhecimento proibido, né, tá vendo? E vocês adorando a imagem do leão por aí, continua, veja só, se falar que eu tô inventando, é que você está sendo ignorante ao extremo, tá? além de ter diversas entidades, né, demoníacas, com a questão do símbolo do leão e com o fogo, quem é a Pedemach? A Pedemach era, na mitologia núbia, na mitologia egípcia, o deus da guerra, vocês não tem mania de dizer, deus dos exércitos? Que nós vamos entrar nessa questão aqui no final? Então, era um demônio, uma entidade, tá, chamado deus da guerra, esse negócio de, de al dos exércitos aí, exclui isso aí, é ial, mas não é dos exércitos, ao deus, são desconhecidos, então eu não vou entrar aqui na, no contexto que o texto é muito grande, tá, mas veja que, é uma entidade antiga, agora outra entidade, tá, com rosto de leoa, leão, tá, tá vendo só, quem é essa? Chamada de Sakimis, Sakimis, Sekimente, na mitologia egípcia, é a deusa da vingança, é, tem versículos da bíblia que diz, minha é a vingança, por isso vocês tem que entender, todo o contexto que não, não se cabe, essas essências, ao verdadeiro criador, e sim vários demiurgos, arcondes, se passando, dentro da própria bíblia, pelo altíssimo, porque o altíssimo que é puro, ele não pode ter sentimento de vingança, quando diz, minha é a vingança, será que é, as palavras vindo do verdadeiro altíssimo, ou entidades, se passando por ele, mais uma vez, representava a deus da guerra, deus dos exércitos, tá, o centro de seu culto, era a cidade de, Memphis, a deusa egípcia, é representada, com a cabeça de uma, leoa, e tem o calor do, sol, olha aí Jesus, sol da justiça, já trouxe vários vídeos, a questão do sol, quem não acompanhou, tá, mais uma entidade, representando, o leão, e o sol, ok pessoal, vou dar o zoom, para vocês verem, sol, e leão, viu, Yaldins, se despertem, essa é, como eu falei, o símbolo da serpente, Lucifer, né, portador da luz, e o sol ali, toda, a simbologia, utilizada pelo cristianismo, e agora, resíduos do cristianismo, usado pelos Yaldins, tá, ensinada aí, pela turma do Romilus, não adianta vocês, vier aqui, escrever baboseira, nos comentários, e continuar na ignorância, a gente não está aqui, para querer, é, hype, fama, querer se aparecer, nas costas de ninguém, a gente está aqui, com o compromisso, de trazer a verdade, pessoal, certo, agora, esse, é um personagem, que eu deixei para o final, tá, chamado, de A.O. da Baute, MOLERA DO DRAGÃO Tem o Sabaote, e tem o Yaô da Baute, tá, que é chamado, Yaô dos Exércitos, e não Yaú dos Exércitos, é, Gnosticismo, então, quando vocês usam, a imagem do leão, em seus canais, a imagem do leão, nas suas, eu também utilizava, não vou ser hipócrita, vocês podem acompanhar, lá no início, os primeiros vídeos, o meu, eu colocava, como introdução, o rosto de um leão, o rosto, o rosto de um leão, mas conforme a gente vai buscando a gente vai crescendo vai deixando de ser menino vai desenvolvendo, vai ampliando pode ser que hoje eu erro em muitas palavras ainda falo alguma coisa que futuramente eu consiga despertar o que eu ainda não despertei atual então a questão aqui é que a gente tem que compreender as coisas e não ignorar e quem é a Yaô dos exércitos, não Yaô pesquise Y A O Sabaote vocês vão ver a imagem de leão olha só é uma entidade gnóstica um demiurgo certo? lembra-se que Apocalipse fala foi precipitado a antiga serpente o dragão olha só que interessante esse é o Yaô da Baote pode ver que está comparado com o que? demonique demônio então pessoal é preciso vocês ter um pouquinho de abrir a mente o entendimento e ter a percepção disso o conceito aqui de gnosticismo gnosticismo vou ampliar na tela para vocês verem tá vendo? gnosticismo olha só era representado cadê? 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 aqui ó criou os outros seis arcondes tá? portanto o governante principal chamado o Saturno né? satanás saturno satã iaô não é iô é iô iau da Baote é chamado do que? cara de leão então vocês acham que estão venerando o verdadeiro olha aqui ó iaô júpiter zeus cenório senhor tá? é preciso saber que existe dois tipos de manuscritos o grego e o hebraico o grego traz essa tipo de escrita que é I-A-W tá? aqui é iaô é o gnóstico tá? a desculpa do grego eles tudo que traduziram para o grego foi deturpado vocês tem que entender isso não é porque você estuda o grego porque você entende de grego que está correto grego é deturpações tá? aqui mais uma vez ó partes do manuscrito em grego tá? iaô e qual que é a diferença? a forma do hebraico se escrevia dessa forma aqui não é iaô é iaô tá vendo? olha só entenda isso saiba separar isso senão muita gente vai fazer confusão na sua mente e você vai acabar não acreditando em nada e achar que realmente você está venerando uma entidade tá? o Iaú da Baote ligado às pirâmides do Egito tá? ligado à tricotomia ligado a a diversas diversos símbolos cabalísticos por isso que é utilizado dentro da maçonaria eu posso dizer que ao da Baote ou Sabaote seria o mesmo que o grande Gadu arquiteto do universo mas onde eu quero chegar com todo esse símbolo de leão aqui tá? pra você despertar preste atenção no que eu quero falar pra você vocês que usam tá? camisetas com leão com o nome Alcha eu já vi o Romilson usar já vi o Lucas do canal Redenção usar já vi o Hugo do canal Guerreiros usar a Virgens Louca lá do canal Virgens Louca certo? vários canais não sou contra os irmãos eu quero que vocês entendam que vocês acham que saíram do sistema despertaram e estão envolvidos ainda com resíduos da mentira então bonés tá? perfis de Facebook Instagram utilizando do leão tá? tá na hora de vocês chegou a esse conhecimento vai lá exclui tira aquele perfil modifica porque vocês não estão venerando o leão ah, mas é o leão da tribo de Judá Yaldá aí vocês estão seguindo segmentos sionistas pode ver que a bandeira de Israel traz uma estrela aquela estrela não é uma coisa boa é o símbolo do Deus Renfã tá? é um demônio no Velho Testamento então ser enganado pelo judaísmo pelos judeus que não são hebreus já tenho falado isso fica claro de entender tá bom? se você gostou deixa seu like compartilha com o máximo de pessoas o possível valeu até a próxima fui Tchau Tchau